Quem que é o próximo, Rony? Bom, vamos lá. Pra onde a gente vai pra próxima? Agora é o seguinte, agora a gente vai, como aqui é tudo ao vivo, né? Então, você que tá aqui agora, a gente já vai continuar direto, fica tranquilo. Vamos agora pra Energy. José, o José, inclusive, já tá aqui já. Já vai vir pra cá pra gente poder falar um pouco com o pessoal da Energy, trazer essa solução. E, Caio, enquanto o pessoal se organiza aqui, um spoiler ou alguma novidade que você acredita aí, Caio, que a gente tá trazendo pra gente? O que você acredita que eles vão falar aqui? Primeiro que é um mercado que tá crescendo cada vez mais, que, na minha opinião, tem um potencial gigantesco. Mercado de portaria remota. Mercado de portaria remota. A tecnologia cada vez mais... Não é porque a gente é do CT, hein, pessoal? Não pensa isso, não, mas pensa pela lógica. A gente fala aqui, vocês se associam aí, vocês vão ver pela lógica. O mercado de tecnologia, segurança eletrônica, ele vem cada vez mais agregando, otimizando o processo, otimizando custos e aumentando a segurança. Bom, vocês viram agora a solução do Levi, a solução da PGB. É a evolução dos projetos, é a evolução da tecnologia. O Zé da Energy, ele é um craque nesse mercado de portaria remota, que é algo que vem crescendo cada vez mais, porém, na minha opinião, tá, Rony, eu acho que tem muita gente que pode avançar e pode romper alguns preconceitos com relação a esse tipo de solução. Porque às vezes as pessoas ficam com receosas, Rony. E na prática, às vezes as pessoas ficam, pô, será que eu não vejo mais lá o seu Manuel lá na porta? Será que, como que tá? Será que é mais seguro? Gente, vocês precisam ir mais a fundo. O Zé vai explicar um pouco aqui pra gente, mas vocês precisam ir mais a fundo. Uma central, ninguém vai render o seu Manuel, tem todo um procedimento, gente bem treinada, qualificada. Se preocupe em escolher empresas boas, enfim, diversos assuntos. De repente é tão seguro, inclusive, até justamente por não ter essa pessoa, né? Então traz uma segurança em dobro. E recentemente a Energy fez um evento aqui, Caio, que reuniu, bom, ele vai falar aqui um pouco, mas reuniu mais de 30 síndicos, aliás, mais de 50 síndicos. Foi um evento incrível e com vários resultados também. E a gente fica feliz com isso, porque a gente cumpriu nosso propósito. Com certeza. Porque o propósito do CT é fazer com que os fabricantes, os desenvolvedores de tecnologia, os integradores, utilizem o CT como uma ferramenta de venda. Então aqui a gente tem tudo montado, tudo pronto. Então trazer os clientes pra poderem vir conhecer faz com que eles fiquem mais perto da solução e, consequentemente, tenham menos receio. Verdade, verdade. E aí serve também, inclusive, até como um depoimento ou um case de sucesso aí, pra de repente a sua marca. Você que já tá aqui no CT, que queira também fazer o seu evento, utilizar também as ferramentas que nós oferecemos. Com certeza, o case do José foi show e tem muita coisa legal aí pra gente falar. Mas vamos passar a bola pra ele aqui. E já vou começar o dia perguntando. José, bom dia. Seja bem-vindo à nossa Black Friday. E o que você tem de novidade aí que vai movimentar o mercado aí? Tudo bom? Bom dia, Caio. Bom dia, Caio. Bom dia, Caio. A gente tá... Novidade é o que não falta na portaria remota, né? O que a gente mais tem na portaria remota é inovação e novidade, né? E tamo aí, tamo junto. Mais um evento no CT. Mais uma ação aqui junto com o CT. O nosso evento que a gente fez no final do mês passado foi um sucesso tremendo. Tava até comentando com o Caio, Caio hoje, agora de manhã, que a gente já teve mais de três conversões do evento do CT. Foi muito bom. Foi muito... Foi muito... O mês passado foi bem legal, foi bem legal. É que é aquilo, né, Caio? A gente tá trazendo inovação, a gente tá trazendo tecnologia. Quando a gente criou o nosso slogan de um novo conceito de portaria, a gente pensou, assim, o novo conceito da portaria física. Aquele porteiro físico que tava virando porteiro remoto. Hoje a gente já até usa o mesmo slogan pra um novo conceito de portaria. Porque até a portaria remota já mudou. Hoje a inteligência artificial, hoje a tecnologia que a gente traz, não é mais aquela tecnologia comum que as portarias remotas usaram há muito tempo. Hoje a gente tá com tudo via rede, via IP, inteligência artificial embarcada. Hoje você não tem mais aquela quantidade de cabos, de acionadores, de relês, de sensores. É um sensor hoje fazendo três, quatro, cinco funções. Tudo isso porque a inteligência artificial veio acalhar na portaria remota. Então, trazer novidade, entendeu? Então, quando a gente fala do nosso slogan, hoje o novo conceito de portaria mudou de novo. É o novo conceito da própria portaria remota. Porque já é um novo conceito. É uma tecnologia mais nova. Eu trouxe até pra vocês aqui uns cases. Porque antigamente você tinha aquele problema. Na frente do prédio tava aquele monte de equipamento, tudo soltinho, né? Era câmera, era um leitor biométrico, era um interfone. Tudo montado. Hoje não, hoje você tem painéis de aço. Não é plástico, não. É aço montado. Olha que legal. Tem tudo dentro. Você chega com um cabo de alimentação e um cabo de rede nele. Ele faz todo o trabalho já programado. A própria inteligência artificial. Que bonito, né? Sim, com certeza. Ele valoriza. A gente costuma dizer pros síndicos que ele valoriza o imóvel. Porque quando você chega na frente do teu prédio, quando uma pessoa vai pra lá pra comprar um apartamento, ele analisa tudo isso. Se tem piscina, se a piscina é boa, como é que é a garagem, se a garagem é apertada ou não. E você pensa que ele também não olha pra portaria remota e fala, deixa eu ver o que tem embarcado aqui. Deixa eu ver como é que tá. Hoje a portaria remota, você tira todo aquele monte de coisa que tinha e põe um cara desse daqui. Olha o tamanho disso aqui. Isso aqui é a inteligência artificial da portaria remota. E não tem fio, não tem nada. Não tem conector, não tem nada aqui. Olha isso. Você tem um cabo de rede chegando nele e alimentação. Ou seja, é a inteligência artificial pura que a gente tá usando hoje. Por isso que a gente fala. É um novo conceito de portaria de novo. Que legal. A gente tem alguns síndicos profissionais que nos acompanham, que acompanham o CT. Legal. Que isso é sensacional. São síndicos profissionais já ligados no futuro, já ligados com o que tem de mais moderno, pra otimizar resultado pros clientes deles. Então, síndicos profissionais, os síndicos que nos acompanham, que acompanham o CT, então vocês já estão de parabéns, porque vocês já têm um diferencial e vocês já têm resultados diferentes, tenho certeza disso. O que eu acho legal, Zé, tem alguns que às vezes ainda têm algum receio, né? Porque isso é uma coisa que a gente precisa explicar pro público. Os diferenciais da portaria, porque existem alguns preconceitos na cabeça das pessoas que não condiz com o que a solução entrega, porque é genial, que nem a sua operação, é genial a forma com que ela garante a segurança, garante a usabilidade, o síndico e o condomínio se fica mais protegido. Porque tem alguns síndicos que eles falam, ah, mas se eu não ver, que nem eu comentei com o Rony aqui agora há pouco, se eu não ver o seu Manuel, eu não sinto que eu tô seguro. E é um conceito errado, né? Sim, com certeza. Na verdade, é um conceito, mais uma vez o CT, de novo, né? A gente fez um café com segurança aqui há uns meses atrás, falando sobre a portaria remota, evolução dela e do porteiro. Evolução da portaria. E era justamente isso. Muitas vezes a gente acha que o porteiro lá, o seu Zé lá, é quem traz a segurança. E não é ele, é o primeiro cara que vai ser abordado. Quando alguém decidiu realmente, não vou entrar num prédio, o seu Zé é o primeiro cara que tem que ser rendido. Porque é ele que vai tomar todo, 100% das atitudes de preservação do local. Quando você começa a ter uma central de monitoramento bem estruturada e bem montada por trás da portaria remota, são vários operadores num ambiente climatizado, seguro, onde ele pode tomar decisões de chamar a polícia, de avisar os moradores, porque ele tá tranquilo. Ele tá num ambiente seguro, diferente do seu Zé lá na portaria. Então, muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. Acham que... Ah, não, o porteiro lá traz a segurança. Não, não traz. Ele só é um olho. E pra esse olho do porteiro, a gente já criou N situações, várias condições pra poder agir dessa forma. Hoje o sistema tem sensor de carona, se entrar dois carros dentro do condomínio junto, sensor de arrombamento, sensor de intrusão, se o portão ficou aberto por mais de um minuto, ele já avisa a central. Ou seja, são várias coisas que a portaria remota agrega hoje. Tudo isso, lógico, através da inteligência artificial e tudo mais. É que nem a gente costuma dizer um caso. Quem nunca viu esses casos que estavam tendo de problema de roubo de bicicleta. Sim. Era uma ação muito rápida dos bandidos. Como é que a gente já fez pra tentar inibir isso? A partir do momento que o portão é aberto, sem que ele é dado um comando no portão, pro portão abrir, ele já informa a central de monitoramento e já dispara umas sirenes no local. espantando já exatamente o que a PGB falou agora há pouco. É evitar o problema ali, entendeu? A primeira ação, o que a PGB falou de disparar a névoa, é a primeira ação, é pra assustar o cara. Você entendeu? E aí sim você tem todas as atitudes e tudo que você pode tomar em favor. Genial. Olha aí, já tem um link, hein? PGB disparar a névoa, depois fala com o Levi lá. Na verdade a gente veio falando com o pessoal da PGB, com o Nelson lá. Que legal. Não é o Nelson há muito tempo, né? É um projeto aí que a gente tem de integrar, que cabe muito bem, inclusive pra condomínio. Faz sentido. Cabe muito bem. Na garagem. Você imagina numa garagem, a gente encheu uma garagem de fumaça numa invasão, ninguém sai, ninguém entra. O cara fica assustado, ele não sabe o que é. Sim, sem dúvida. Ele não sabe o que é. E ao invés dele roubar 10 carros, ele não consegue roubar nenhum. É assim, a tecnologia tá vindo, tem muita coisa nova. A gente fica muito feliz da gente tá podendo entregar isso pros clientes. Até agora, não só na Black Find, que é uma condição nova que a gente tá fazendo hoje aqui junto com o CT. Mas é assim, o que a gente entrega, a gente fala que é diferenciado. Os clientes vão na Energy, os clientes vão nas instalações, nas estruturas que a gente monta, no prédio em si. Os caras falam, meu, eu não acredito nisso. Questão de no break, questão de internet, vai além da portaria comum e vai além da portaria comum remota. A gente já tá além disso, entendeu? Sim, sim, sim. Então, ó, Zé, pra um ponto, é mais seguro. Então, existe uma segurança porque você tem uma central de nutramento em 24 horas, tem pessoas altamente treinadas. Então, na hora que a pessoa coloca uma portaria remota e talvez ela não se encontra mais com o seu manual, que às vezes são prédios antigos, que os porteiros são os mesmos há 30 anos. Que não foi um processo, assim, seletivo, treinado em empresas de segurança, e tudo mais. Foi um senhor que tava lá há muito tempo. Não que seja ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ele é muito simpático. Porém, é questão de segurança. Você tem uma equipe, uma central, que fica ligada 24 horas, que qualquer intercorrência, qualquer ação que aconteça, você tem uma pronta resposta e pessoas que não estão acessíveis, não serão sequestradas juntas, não serão abordadas, rendidas, e elas são treinadas pra isso. Então, segurança é um ponto. O outro é a otimização de custos, exatamente, pro condomínio. Não tem isso? Sim, com certeza. Na verdade, se você for parar pra pensar o custo de uma mão de obra hoje, de 3, 4 porteiras, pra fazer um turno 24 horas, a gente tem uma redução de quase 60% na mão de obra. Muitas vezes as pessoas acham que é 60% na despesa do condomínio. Não. Vamos separar o que é mão de obra de portaria física. Ali, 3, 4 porteiras fazendo 24 horas. Portaria remota é 60% mais em conta, levando muito mais segurança. Olha isso, olha isso. Você entendeu? Não, então, isso pro síndico profissional, imagina, entra um síndico profissional, ele implanta uma solução, moderniza o prédio, aumenta o nível de segurança, gera uma redução, uma otimização de receita, de custos, né? Gera uma otimização de custos. Com essa verba, imagina um ano dessa economia, a quadra que não reformou, não reforma há 20 anos, consegue ser reformada, a reforma da fachada, que tudo isso ajuda a valorizar o prédio. Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente tem uma conta que a gente faz nas apresentações, porque, assim, além da portaria remota, a gente entra um pouquinho no pessoal do prédio quando a gente faz as divulgações e as assembleias pra explicar como é que funciona isso. a gente pode pegar, tem um departamento na empresa que só faz isso, a gente pode pegar todas as contas do condomínio e colocar ali e falar exatamente quanto reduz no bolso do morador, se for essa opção do prédio, quanto reduz pro prédio e quanto ele vai ter de economia. Eu tenho um prédio na Zona Norte de São Paulo que depois de um ano e meio trabalhando, os caras pintaram o prédio, reformaram o churrasqueiro e piscina. E aí fala, teve rateio? Não, foi a economia da portaria. Eu conheço alguns, é que chegou até quase reduzir o condomínio. Sim. Teve redução? Tem alguns condomínios que fazem a redução. Só que, assim, na hora que eles veem a redução, é uma opção que o condomínio tem. Ou reduz no bolso do morador ou faz o investimento, a melhoria do condomínio e depois reduz no bolso do morador. Então, isso são estratégias que aí a gente não intervém, é o prédio que tem que determinar isso. Mas dá pra ter a redução no bolso do morador como dá pra ter um investimento em melhorias, em pintura, em várias coisas. Show. Genial. E Zé, o que você tem de especial nesse momento Black Friday? Que isso é... Porque de cara ele já falou que vai reduzir 60% do custo, do valor do condomínio. De cara ele já falou isso não é Black Friday. Isso não é Black Friday. É a realidade, né? Então na prática o Zé já entrega a Black Friday todas as vendas. Então todo mundo que compra com a Energy já tem essa Black Friday garantida. É a Black Friday. Na verdade o que a gente tá fazendo, e eu acho isso uma situação bem legal, inclusive tava aqui no evento do CT também, a gente tá apoiando muito hoje uma startup chamada Hope Day, Days, Hope Days, né? Que trabalha com crianças autistas, então eles trabalham com as famílias. Então, essa semana a gente tava pensando um pouquinho que nós vamos fazer de Black Friday diferente. Então, nós vamos mudar pra todo mundo que tem proposta nossa encaminhada e ainda não fechou, tá negociando, a gente vai ter 10% de desconto na proposta que já tá na mão dele. Nós vamos, a gente sabe que as coisas em condomínio não é de hoje pra amanhã que se resolve, porque tem que ter assembleia e tudo mais. então, quem sinalizar hoje através dos contatos da Hope, que é quem faz a primeira tratativa comercial nossa lá, quem sinalizar com eles vai ter até o final do ano essa promoção, você tem que sinalizar hoje, tá? É aí, que a gente precisa pra assembleias e tudo mais, então nós vamos dar os 10% sobre a proposta que já tá na mão dele lá, ele faz a conta da proposta dele, eu vou tirar 10%, e cada contrato fechado vindo do Black Friday a gente vai dar mais mil reais pra Hope Days pra auxiliar nas crianças e tudo mais, que já é uma startup que a gente já apoia muito. Então, nós vamos ainda seguir nesse caminho. Nossa, 3 meses, 10% e mais mil reais pra cada contrato fechado vindo da Black Friday pro pessoal da Hope Days. Que genial, parabéns, viu? Muito legal isso aí. Então, Zé, ó, primeiro, pessoal, vocês já entenderam, né? Síndicos, síndicos profissionais, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora, porque hoje, no final do dia, hoje é sexta-feira, Black Friday, mas esse vídeo o Zé vai estender a promoção, a condição, até o final de semana, até domingo, meia-noite. A sinalização pra mandar um WhatsApp lá pro pessoal da Hope Days, dizendo, olha, eu quero. Então, até domingo, meia-noite, que dia é hoje? Hoje é 25, sexta-feira. 25, então tem 25, 26 e 27, pra dar uma sinalização pra equipe comercial da Energy, do interesse da solução, que de cara, como você viu, já garante uma redução pro condomínio de 60%, e isso vai ser pra sempre. Mas além disso, os que deram a sinalização tem 10% na proposta que tá aí na sua mão. Quem tiver uma proposta aí na mão, olha pra ela e fala 10% menor o valor. Isso. E se fechar e se sinalizar durante esse período até domingo, vai ter mil reais pra instituição Happy... Hope Days. Hope Days. Hope Days. Hope Days. Então, além de fechar negócio, levar melhoria pro condomínio, conseguir reformar aquela piscina que tá vazando na garagem, vocês sabem que isso é um problema, ainda vai ajudar a uma instituição Hope Days. Que trabalha com as crianças autistas. A Hope Days que tá aqui, inclusive, assistindo a gente aqui ao vivo. Olha que legal. Mandando comentários aqui à disposição de todos. E qual é o link ou qual é o contato que o pessoal pode fazer? Eu passei pro pessoal da produção. Vamos lá, Pedrão. Põe aí. Já tá aí, ó. Contato, arroba, arroba, hopedays.com.br. É isso? Isso. E tem o WhatsApp deles que a gente já colocou deles, que é uma central de atendimento deles. A gente colocou o WhatsApp deles justamente pra eles também ter o controle do que já tá sinalizando lá pra eles de fechamento. Então a gente não colocou nem o nosso. Vamos mandar direto pra eles. É, eu vou falar aqui, ó. Tem o 31640242 31640242 e o e-mail da Energy também, né? Que seria contato, arroba, energyportariavirtual.com.br. Os contatos estão aqui nos comentários. Hope Days, parabéns pelo projeto de vocês. Lembrando que esse contato da Hope Days também é o WhatsApp, né? Você pode mandar uma mensagem via WhatsApp lá também. Genial. Ótimo. Portaria remota, uma tecnologia que vem crescendo cada vez mais, mais segurança, otimização de custos, diversas tecnologias envolvidas e ainda a otimização de custos pro condomínio. É isso aí. Nós deixamos um videozinho aí também, Cair, se puder passar um videozinho curtinho, que mostra um pouquinho um pouquinho da Energy aí. Boa, boa. Pedrão, você consegue? Estou na disposição de vocês por que for preciso. Vamos rodar o video e já te agradecendo aqui, ô José, pela parceria de sempre. Sempre lembrando a todos, quem está passando por São Paulo, quem já conhece o CT, não deixe de conferir as soluções da Energy aqui. Inclusive, essa nova solução, como ele comentou aqui, tudo integrado, parte de face, parte de biometria, enfim, você já tem a solução nova aqui. Tem uma central aqui dentro. Venham conhecer. Pode ir, Pedrão. Tchau, tchau, tchau.